Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho My Little Bonnie Cadê as minhas pernas? Não! 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 Preciso dos Compendios Mágicos Volumes 1 a 36. Onde estão? Cartões ilustrados! Eu devia fazer cartões ilustrados! Spike, você vai ter que me interrogar sobre tudo. Tudo o que eu já aprendi. Tudo! Acho que tá bom de cartões. Twilight, se acalma. É apenas um teste. Apenas um teste? Apenas um teste? A Princesa Celestia quer que eu faça um exame e você ficar aí tentando me acalmar porque é apenas um teste? Ah, é. Ela tá se saindo bem pelas circunstâncias. Não vai! Tem certeza que não quer que eu vá também? Tenho. A Princesa Candice e o Shining Armor já estão lá. Os outros vão chegar em breve. A mágica do Império é poderosa. Não pode falhar de novo, minha irmã. Ela vai se sair bem na tarefa. E quando isso acontecer, saberemos que ela está bem perto de estar pronta. Confie em mim, irmãzinha. Você queria me ver? Pra fazer um teste comigo? Eu trouxe as minhas pernas e bastante papel pra mostrar o meu trabalho. Desculpa, desculpa! Esse é um tipo diferente de teste. O Império do Cristal retornou. O Império do Cristal? Ai, eu sinto muito. Eu pensei ter estudado. Eu acho que eu não tenho nada a respeito nos meus livros. Você não poderia. Poucos se lembram que ele existiu. Até o meu conhecimento do Império é limitado. Mas o que eu sei é que ele contém uma mágica poderosa. Há mil anos, o Rei Sombra, um unicórnio cujo coração era negro como a noite, assumiu o Império do Cristal. Um dia ele foi destronado, transformado em Sombra e deportado para o gelo do Norte Ártico. Mas não antes de conseguir lançar uma maldição contra o Império. Uma maldição que fez com que o Império desaparecesse. Se o Império está repleto de esperança e amor, isso se reflete em toda a Equestria. Mas se o ódio e o medo dominarem... Por isso, preciso da sua ajuda para achar um jeito de protegê-lo. Você quer que eu ajude a proteger o Império todo? Foi como eu disse. É um tipo diferente de teste. Mas com certeza você será aprovada. Por onde eu começo? Se juntando a Princesa Kendence ao Shining Armor no Império do Cristal. O meu irmão está lá? Sim, está. Os seus amigos de Ponyville vão te ajudar também. Confio plenamente no seu sucesso. E quando isso ocorrer, significa que estará pronta para passar ao próximo nível dos estudos. Mas e se eu falhar? Não vai. Mas e se eu... Não vai falhar. Mas Twilight... No fim, tem que ser você e só você pode ajudar a Princesa Kendence e o Shining Armor a fazer o que precisa ser feito para proteger o Império. Está entendendo? Uhum. Então vá. Não temos tempo a perder. Ah, Twilight! Fui rápido. Vou adivinhar. Você tirou uma nota perfeita. A menos? B menos. Ah, Twilight! Você... Falhou? Me preparei para arrasar Pra em todo o teste eu passar E vários truques sei fazer Mas pra isso eu não me preparei Eu evito e até vou além Matemática eu domino bem A raiz quadrada de 546 é 23.36666289109 Ela acertou! Em um quiz eu sempre acertei Mas pra isso eu não me preparei Tenho medo de falhar Não sei se vou Não sabe não Eu tenho habilidade Eu tenho habilidade Um puro coração Um coração Tive truques pra me gravar Dificuldades pra enfrentar Mas pra isso 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 Eu não me preparei Preparada para o quê, exatamente? Twilight! Ai, você passou! A gente vai comemorar seu sucesso com a Princesa Celeste? Não exatamente Nós vamos para o Império do Cristal Hã? Não acredito? E vocês riram de mim por trazer tantos cachecóis Eu não disse nada Deixa, eu ajeito Twilight! Shining Armor? Twilight, você conseguiu! É melhor a gente ir Tem coisas aqui que não queremos encarar quando escurecer Hã? Hã? Que coisas? Digamos apenas que o Império Não é a única coisa que retornou Alguma coisa continua tentando entrar Achamos que é o Rei Unicórnio que originalmente amaldiçoou esse local Mas a Princesa Celeste me mandou pra cá pra dar um jeito de proteger o Império Se o Rei Sombra não consegue entrar, então aqui já deve estar protegido Essa é uma das coisas, não é? Temos que ir pro Império do Cristal, agora! Ah! Vamos, vamos! Falta pouco Estão todos bem? Estamos! Ah não! Shining Armor! O seu chifre! Maravita com o ar! É lindo! Simplesmente lindo! Eu... Simplesmente... Não tenho palavras! Se concentra, Heart! Viemos ajudar a Twilight! Quem não fica olhando pro cenário? Eu não vejo grande coisa aí Pra mim tá parecendo mais um castelo velho Um castelo velho? Você ficou pirada? Olha só que mar... Que engraçado... Cadence! Raio de sol, raio de sol, acorda a joelhinha Baixe as patinhas e dá uma chacolhadinha Num dia desses temos que nos reunir Mas só quando o destino de Equestria não estiver em jogo Ah... Você está bem? A Cadence tá conseguindo usar sua mágica pra espalhar amor e luz Parece que isso está nos protegendo Mas ela não tem dormido E mal come Eu quero ajudá-la, mas meu feitiço de proteção é combatido pelo Rei Sombra Calma, Shining Armor Eu tô bem Ela não está bem Não pode continuar assim pra sempre E se a mágica dela falhar... Você viu o que tem lá fora nos esperando Por isso estamos aqui Todos nós estamos aqui Bom, com a Cadence se esforçando ao máximo pra manter seu feitiço E eu tentando ficar de olho nos sinais de problema no Ártico Não conseguimos muita informação dos pôneis de cristal Pôneis de cristal? Existem pôneis de cristal? Continua, por favor Queremos acreditar que um deles saiba como podemos proteger o Império sem precisar usar a mágica da Cadence Com uma pesquisa Hã? Deve ser parte do meu teste Juntar informações dos pôneis de cristal e entregar pra você Isso vai ser tão legal, eu adoro fazer pesquisas Tá, e quem não gosta? Vou adivinhar É o Spike? Não, a Pluttershy A Harriet? Não se preocupe, irmão mais velho, eu sou muito boa nesse tipo de coisa Tem certeza? Certeza absoluta Me desculpe, eu queria poder ajudar Mas eu não me lembro de nada de antes do Rei Sombra subir ao poder Eu não quero me lembrar de nada da época em que ele nos governava O feitiço do Rei Sombra deve impedir que sua pelagem seja de cristal Será que realmente já se passaram mil anos? Sim Nossa, eu tenho a sensação de que foi ontem Se lembrar de alguma coisa, por menor que seja Claro Bom, foi um fiasco total Será que os outros estão com mais sorte? Um jeito de proteger o Império, você sabe sobre isso ou não? Eu queria poder ajudar, de verdade Você deve saber alguma coisa sobre isso Mas, não, eu não tenho nenhuma informação Com licença, por favor Oi, eu queria saber Tudo bem, vocês parecem muito ocupados Hora de pegar as informações Parece que está faltando alguma coisa De fato, parece tudo igual, mas a sensação não é de igual Por que não é? Ah, o espião! Um espião? Como é que eles sabiam? Devem ter visto meus óculos de visão noturna Uh, de garfinha noturna E ao chacoalhar a crima, simplesmente cria um arco-íris maravilhoso Ai, isso não seria magnífico? Tão brilhante Ai, eu não consegui nada até agora Ai, eu também não Meu disfarce foi descoberto Repito, meu disfarce foi descoberto Tudo bem Desculpa, Twilight Parece que esses pôneis de cristal estão com uma amnésia coletiva A única coisa que consegui tirar deles foi um negócio de biblioteca Ah, uma biblioteca? Por que você não disse isso antes? Eu não disse não? É simplesmente, nem mesmo sei o quê Não há palavras Posso ser útil? Sim, estamos procurando um livro Temos uma porção deles De fato, com toda certeza Estamos procurando um livro de história Alguma coisa sobre como o Império se protegia dos perigos em épocas passadas Ah, é claro História, história Ah, isso E onde fica, exatamente? Eu... não consigo me lembrar Eu nem sei se eu trabalho aqui de verdade Vamos dar uma olhada por aí Com certeza vamos achar por conta própria Me avisem se acharem alguma coisa Ah, eu gostei dela Eu gostei dela Ah, mas alguém tá achando que é uma causa perdida? Não, 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 não Ah, sim História do Império de Cristal Espero que tenha as respostas que precisamos Uma quermesse de cristal Segundo esse livro foi instituída pela primeira rainha E se tornou a tradição mais importante A quermesse ocorria uma vez por ano Para renovar o espírito de amor e unidade no Império E protegê-lo dos males Eu e minhas amigas podemos montar uma O livro tem todas as informações É, parece muito promissor Vamos começar agora mesmo Vamos, Spike! Temos que montar uma quermesse de cristal Aham, aham, aham Que nem se temos que ajudar A mágica está se acabando Nós conseguiremos Mas se formos todos juntos Nós temos que ajudar Esses pôneis a enxergar Que eles poderão ser salvos com sua história Eu li que gostam de duelos E a bandeira em vários tons Tocinhos cristalinos Tinha ovelhinhas de estimação Nós podemos ajudar Esses pôneis a enxergar Que eles poderão ser salvos com sua história E o instrumento de cristal E o instrumento de cristal Que eles gostavam de tocar E o hino desse reino Nós podemos aprender Nós podemos ajudar Esses pôneis a enxergar Que eles poderão ser salvos com sua história Glória Glória Ficou incrível! Eu não sei como eu teria feito isso sem vocês Uma checada final pra garantir que tudo esteja em ordem E as festividades já podem começar Pra que serve isso? A última página do livro fala sobre um coração de cristal Como o centro da quermesse Então usei a minha mágica pra cortar isso de um bloco de cristal Olha, Twilight! Acho que a quermesse está pronta pra funcionar! Atenção, atenção! Atenção, atenção! Foi mal! Atenção, atenção! A princesa Candace e o príncipe Shining Armor convidam todos cordialmente a participar da quermesse de cristal Vamo entrando, pessoal! Tem comida e bebida pra lá, jogos e artesanatos ali e o coração de cristal atrás perto da princesa! Espera aí, eu não ouvi direito? Foi isso mesmo que ela disse? Coração de cristal? É o maior sucesso, não é? Eles já devem estar sentindo muito amor e união! Quer alguma coisa pra comer? Do que você gosta? Torna do Império do Cristal? Ou uma espiga de milho cristal? Ai, o que que deu nesses pôneis? Vendo tudo isso... Nossa, parece que estou começando a me lembrar! Lembrar de coisas antes do rei! Eu também! O coração de cristal! Será que eles têm mesmo isso? Mas é claro que temos! Não existe quermesse de cristal se é o coração de cristal, não é? Claro que não! A intenção da quermesse de cristal é levantar os espíritos dos pôneis Para que a luz deles forneça energia pro coração de cristal de forma a proteger o Império! Sim, eu trabalho na biblioteca! Que negócio é esse de fornecer energia pro coração? Não acredito que o encontraram! O Rei Sombra disse que tinha escondido onde nunca o acharíamos! Só espero ainda termos o poder após tantos anos! Bolo de funil! O que você... Acho que nós temos um problema! Eu não sabia que se tratava de uma relíquia! O livro não fala nada sobre os pôneis de cristal fornecerem energia pro coração! Tá faltando uma página! Como eu não percebi? Tudo bem, Twilight! Twilight! Continua! Certo!